Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia polêmica. A vez agora é de Luciana Gimenez, onde ela relata crises de pânico e depressão. Onde ela ainda fala horror até no palco. O pesadelo não foi rápido, durou cerca de dois anos, segundo conta a apresentadora, que ainda continua muito magra. O caminho de Luciana Gimenez à fama foi rápido. Modelo internacional, ela teve um filho com um astro de hockey, Mick Jagger. E ao voltar para o Brasil, com Lucas no colo, ela foi direto para o comando de um programa de TV. E mais, no lugar de Adriane Galisteu. Tudo poderia parecer um sonho para a moça, mas ela revela que as mudanças lhe trouxeram depressão. Abre aspas, foi complicado lidar com a fama. As pessoas me olhavam diferente. Tinha dificuldade de fazer as minhas coisas. Tinha de me policiar. E isso foi me dando um pouco de desespero. Fecha aspas, disse a apresentadora em entrevista. Em conversa com uma revista, ela descreveu algum desses momentos. Abre aspas, comecei a passar muito mal à noite. Acordei sem saber o que era. Corri para o banheiro e as pupilas estavam dilatadas. De manhã, corri para o hospital. Fizeram mil testes e diagnosticaram crise de ansiedade. Para! Nunca acreditei nisso, mas aconteceram várias vezes, sempre de noite. Quando baixava a poeira, disse a apresentadora. Mas aconteceram várias vezes, sempre de noite. Depois, aconteceu no palco, no meio do super pop. Eu pensava, ai, tira a câmera de mim. Pedia os comerciais. Era um horror. Relatou a apresentadora novamente, relembrando os fatos. O pesadelo não foi rápido. Durou cerca de dois anos, segundo conta a Luciana. Abre aspas, tive claustrofobia. Consigo dominar bem. Faço terapia, mas se fico em um lugar muito fechado, vai me dando desespero. Não tomei remédio. Tomei suplementos naturais e comecei a fazer yoga, que me ajudou a abater a ansiedade. A yoga me exauria a um ponto que a mente acalmava. Declarou a apresentadora finalizando seu depoimento. Vale lembrar que a apresentadora já passou por várias polêmicas. Dentre elas, em colocar o filho em uma sacola, fazer piadas sobre greve de ônibus e outras mais. É bem dito que ela gosta mesmo é de causar. Seja com um foto impressionando por sua magreza ou por algumas brincadeiras nas redes sociais, até meio que sem graça. Luciana Gimenez vira polêmica a cada post no Instagram, sempre com seu jeito meio que sem graça. Tentando fazer o humor, a apresentadora costuma compartilhar imagens do seu dia a dia com seus seguidores e sempre cria um grande bafafá. Há um tempinho atrás, a apresentadora foi um pouco além ao tirar sarro da greve dos rodoviários de São Paulo, causando a ira de boa parte da população. A confusão foi tão grande que Gimenez até tirou a foto irônica do ar. Mas essa não foi a primeira vez que a apresentadora se arrependeu de um post após perceber várias críticas. Teve uma, por exemplo, onde Luciana Gimenez foi trabalhar de helicóptero e causou a ira da população a ironizar a greve dos rodoviários de São Paulo. Abre aspas, vai ter ônibus hoje? Fecha aspas, postou ela deletando a foto logo em seguida. Em maio de 2013, Luciana criou polêmica ao postar fotos do filho brincando com sacola. Abre aspas, meu amigo falou que criança de pobre brinca com caixote de papelão de rico na sacola Hermes. Ela postou se referindo a famosa marca de roupas. Alguns seguidores não gostaram da brincadeira e criticaram Luciana. Abre aspas, melhor pobre de dinheiro do que de espírito que nem você, né? Fecha aspas, disse uma seguidora. Vira e mexe, a apresentadora costuma chocar seus seguidores ao surgir de biquíni e magérrima. Após criar polêmica com uma foto magérrima na academia, Jimenez deletou a imagem do seu Instagram. Luciana ainda publicou uma imagem usando seu próprio sangue num tratamento de sangue. Bizarro, não? A apresentadora exibiu estrias em fotos sem calcinha. De férias da TV, Jimenez também mostrou uma foto em um local muito frio, dando a impressão de que estava com o nariz escorrendo. Nossa, gente, é muita coisa, não? Entre os registros mais inusitados estão as fotos mostrando a calcinha fio dental. Luciana presenciou um pouso forçado, mas não deixou de fazer graça da situação. Após o pouso de emergência, ela postou uma foto reclamando de falta de café da manhã. Olha só que irônico, gente. A apresentadora também, em outra ocasião, apareceu com o rosto coberto por faixas e algodão. Abre aspas. Rir para não chorar. Fecha aspas. Comentou ela, exibindo um sorrisão. Ela sempre costuma publicar fotos usando máscaras bizarras. Também teve uma ocasião, onde ela pegou uma peça em seus seguidores, ao dar ao entender que estava grávida. É bastante comum também a apresentadora postar fotos pela manhã, dizendo que está com ressaca. Olha aí, pessoal. Luciana Jimenez, então, enfrenta, talvez até, a quem diga que ela está enfrentando anorexia. Deixe nos comentários o que você acha dessas fotos surpreendentes. Fotos, no mínimo, assustadoras, onde ela diz que já superou depressão e claustrofobia. Você acha mesmo que ela está no limite da magreza? Segundo um site, ela se demonstra magérrima e impossibilitada de engordar. Deixe a sua opinião, pessoal. O que vocês acham sobre esse momento tão difícil que ela tem passado? E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like para ajudar a gente. Se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. E deixe claro a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Eu sou o Washington Lisboa e trouxe aqui para vocês mais uma notícia polêmica. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Mais informações na descrição aqui embaixo. Tchau, tchau, galerinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho